Olá, está entrando no ar mais um Feminíssima Casa e Lazer e é claro que nós estamos começando aqui na Elementos Decor, que é essa loja que ganhou o meu coração desde que veio aqui para Turro Rocha, número 772. Essa loja maravilhosa e que está sempre com ambientações diferentes, foi toda repaginada o showroom? Foi toda repaginada, ontem a gente fez uma grande troca de showroom, chegaram bastante novidades, então a gente abriu espaço guardando algumas coisas para dar espaço para as coisas novas. Sabe, Adri, eu não sei se é impressão minha ou se essa foi a intenção de vocês, a impressão que eu tenho, porque agora com a chegada da primavera em seguida, é que ficou tudo mais leve aqui dentro, não é verdade? A gente está particularmente comentando assim, eu acho que é bem isso aí, acho que agora... Uma sensação de leveza. Esse clima que está chegando, acho que em setembro assim, é um clima maravilhoso, eu acho que é uma renovação. Com certeza. E junto com a renovação tem que se ter a renovação dos espaços, dos ambientes, então ontem foi um dia bem corrido aqui na loja, mas um dia muito gratificante, Karen, porque a gente mexeu em todo o showroom. A loja está linda. Fez novas composições, agregou coisas que chegaram novas, e é muito gratificante montar esses espaços e pensar em cada detalhe para deixar a loja nessa posição. A loja está maravilhosa e a loja está também em festa, porque agora dia 31, na quarta-feira, vai ter um evento maravilhoso aqui, não é? Sim. Que é uma parceria da Elementos Decora, Adriana Moretti, com o Pedro Toigo, nesse piton. Querido, né? Não é? Então vão ter novidades em decoração com piton aqui na loja. A gente está super... Vai ser uma exclusividade. Vai ser uma exclusividade. O Pedro desenvolveu para nós uma linha de almofadas e de puff em piton, né? Imagina. Não, vai ser um... 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 sério, assim, quem é que não vai querer ter? Não, e se eu te disser a gama de cores, de opções de piton que vai ter, não vai ter como escolher, assim, tu vai olhar e não vai dizer. Eu vou te dizer uma coisa, que eu já dei uma olhadinha. Ah, ele te mostrou? Ele me mostra. Isso não vale. Você não sabe? Ah, porque eu até comentei com o Pedro, que o Pedro foi um presentinho, um presente que eu ganhei esse ano, porque ele é um lui, assim, de um coração enorme. Ele é um amor. É, extremamente talentoso, não é? Com certeza. Como diz na reportagem que saiu na Zero Hora, ele é um prodígio. É, é verdade. E eu acho, assim, que essa parceria vai ser maravilhosa. A gente está super comente, né? Eu acho que vai ser... Dá pra ver sapatos, bolsas e mobiliário. Exatamente. Não é? Isso vai acontecer, gente, então, no dia 31. Quem quiser ficar ligadinho no nosso Instagram, no nosso Face, nós vamos estar colocando vídeos em tempo real aqui do evento. Então, vai dar pra ver a roupa da mulherada, vai dar pra ver todos os... Os lançamentos. Tudo em primeiríssima mão, antes de ao ar. Então, ó, se preparem, porque quarta-feira, a partir das 6 horas, o nosso Face, o nosso Instagram, vão bombar, porque a gente vai colocar os vídeos em eles, não é? Com toda a equipe. Vai ser muito bacana. Não, vai ser lindo de morrer. Não, a gente está, realmente, contando as horas pra esse evento acontecer e a gente poder fazer esse lançamento. E, realmente, assim, ter exclusividade na Elementos. Claro. Aliás, essa é uma das características da Elementos, porque a Elementos trabalha com várias exclusividades, não é? Exato. É uma coisa que a gente busca, né, Carmen? Assim, primeiro veio, agora há pouco, veio a questão dos box, também, exclusividade de Elementos. Agora, o Pedro desenvolvendo essa linha exclusiva pra nós. Então, realmente, assim, a gente busca muito isso. A gente busca o diferente, a gente quer trazer aquilo que não é comum em qualquer lugar, porque eu acho que isso que dá um todo charme, um diferencial. E, semana que vem, nós vamos estar aqui saudando a entrada de setembro. Exatamente. Com a loja toda repaginada. Com a loja toda repaginada e muito de Tom. Tem que ser feliz, não é, Adri? Sabe o que eu tava comentando agora na gravação com o Alex do Vintas? Sobre as almofadas de Tom. Ele disse, cara, eu tô precisando de duas almofadas de Pedro. É o Elementos, tu não disse pra ele? Não, ele disse que nem com a Leandro. Ele disse, só tem que ir lá, você tem que sair com as almofadas. Não, e assim, ó, realmente a gama de cores tá muito bacana do Pedro sobre escolher, assim, ó, perfeitamente, super bom gosto. O bom gosto do Pedro. De bom gosto da água. Difícil de escolher o que a gente der. Não, eu acho que realmente vai arrasar. A gente tá, a gente tá bem, bem confeito. E a gente vai tá aqui, ó, cobrindo tudinho pra vocês. Adri, então, vamos chamar o programa? Sim, conta, Pedro. Upside Down, entrando no ar, com o Rogério Pandolfi, muito mais novidade pra vocês.